Salve aí galera, numa boa. Então, o vídeo cortou logo no início, né, comecei a gravar e deu uma cortadona cabulosa, na hora que eu fui ver aqui o vídeo, não tinha o início da apresentação, então pra não parecer um cara mal educado aí que não tá cumprimentando ninguém, então eu cheguei dando um salve aí pra vocês, aí já pedi desculpa aí pelo pequeno defeito no início do vídeo, né, mas como a gameplay ficou legal, eu não tive como descartar ela, né, então vamos aproveitar o que a gente tem e vamos se divertir com o vídeo, beleza? Então é isso aí, vamos lá. Aqui é muito top, tá tudo originalzão, né, então vai ser, vai ser aquela coisa de sempre, né, vai, dificuldades aí desistem aí, né. Ó, que bom que a resposta de freio pelo teclado é maravilhosa, né, cara, tu aperta lá, fala-se, beleza, freio, ok, vai tipo de responde mesmo, vai já para a direção, é uma coisa bem grosseira, tá ligado? Ó, o louco, o louco, o louco, o louco, calma, 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 cara, me chegou nervoso com vocês, foi legal, é tipo, ó, que demais, não foi pouco não, tem mais. Ah, será que eu entro? Não entro, não entro, não entro, nossa, pelo menos, nossa, olha que bugador, sai, sai. Olha que ele vai sair do lugar, tá, gente, calma aí, calma aí, calma aí, sem gatilho de pressão aqui é complicada. Quem tiver aí, ó, quem conheceu alguém que queira patrocinar o canal, né, é, que mexer com o game de preferência, né, eu já vou achar bem top aí, mano, que ele tá precisando do controle aí pra poder conseguir jogar e sair do teclado, tá ligado? Vai ser ótimo, se alguém conseguiu um patrocínio pra mim aí, pra investir nas coisinhas certinhas. O que será que ir pra cá? Eu nunca testei, velho. Ó, louco. Fiquei até agoniado porque não pude virar a câmera, que não tem como mexer agora no mouse. Eu não piloto só com a mão piloto com as duas mãos no teclado, o mapeamento que fica ideal pra poder dirigir o melhor possível aqui. Puxi! Eu até uma irregularidade da pista aqui, mano, que às vezes assombra, você ficou o arco. Da onde que ela tirou isso? Ó, da revessa. Puts, mano, ele deu ré, velho, entendeu a ré, sacanagem. Aí eu só aperto só o freio de mão junto pra poder ele não fazer a ré. Aí eu bloqueio isso e eu achei que você fazer pra da revessa melhor. E ó, tá vendo que o carro fica fraquinho? Agora que eu quero jogar pra dentro pra poder escorregar. Aí ele joga muito pra dentro da curva. Aí ele não sustenta. Só aqui, velho. Fazendo nada. Eu gosto de fazê-lo, mas cara, tipo, fazê-lo às vezes cansa, saco? Às vezes eu quero fazer isso aqui, mano, esse drift aqui, velho. Essa dificuldade aqui, eu acho ela muito legal. Se tivesse algum cérebro que você pudesse rebaixar o caio e pudesse fazer um drift assim, tá ligado? Como no GTA original? Nossa, isso é muito legal. Ih, esqueci que isso aqui é bugado, é caso da raiz da água. Ia ser muito legal, lógico, se tipo, não é, se eu não tivesse a opção, por exemplo, dois tipos de drift, tá ligado? O drift normal do 5M, que é só você acelerar pro lado e pro outro, né? Lógico que isso é de dificuldade. Mas esse jeito aqui, o novo original mesmo, assim, do próprio GTA, cara, é muito difícil e é muito legal. Eu gosto desse desafio aqui, acertar o tempo certinho da aceleração, tá ligado? De encaixar, legal, putz. Isso aqui pra mim é muito prazeroso, velho. Eu gosto desse tipo d'água. Nossa, caraca, mano. Ô, louco, se eu quiser estacionar de ele tinha sido lá daqui da calçada, não tinha feito nunca, né? E foi cagada que eu fiquei freando, e deu naquela prensada de rabo, mano, com medo de rabo. Boa, carrinho, vai, força, pião, bora, pião, mora, pião. Não existe, não. Vai, vai, força. Vai, que também tá morrendo, mano. Meu Deus, fica forte, bicho, bora, rapaz. O cara, ela quase enregacia a traseira do carro. Aquela escadinha ali, essa escadinha idiota aqui, ó. As escadinhas sem sentido que leva para o lugar em outro. E a voz era pra ser isso aqui, velho, na moral. Que amor que está com a opção, esses troços. Acho que ela faz um bagulho. Ó, cara, eu tenho certeza, mano, nesse troço aqui, ó. Assim que nesse esporte de madeira, tá ligado? Tem algum contador, velho, de pancada, ó. Eu acho que eles devem fazer uma, a Rockstar devem fazer uma estatística, tá ligado? De, no final do mês, assim, eles fecham a estatística e falam assim, quantas pessoas já bateram no poste de madeira, velho? Cara, velho, sério, não, sério, é o mesmo? Mais de 115 mil pessoas bateram no poste de tal lugar, velho. Caraca, mas esse cara começa a rir, né? Porque poste de madeira, que é mó fraquinho, velho, é mais forte que o de metal, tá ligado? Aí os bichos devem ficar rindo, velho. Assim que nesse, essa escadinha quebrada de concreto aí, serve pra porcaria nenhum. Também deve ficar rindo a gente, tá ligado? Cara, tem com certeza, hoje eu quero visitar a Rockstar só pra poder saber se tem algum setor onde a galera, tipo, fica assistindo e rindo, tá ligado? Essa Rockstar é um teu sádico, você é louco? Cara, esse setorzinho é muito legal, velho. Dá pra poder segurar totalmente o Drift aqui, velho. Se ficar um pouco com um pouquinho mais forte, ele fecha. Fecha tudo, mano, sem deixar nada. Desce um pouco. Bora, que carro ficou fraco, uuuuh, o carro ficou fraco de novo. Ai, cara, não, não, mano, meu respawn é muito longe pra poder ficar batendo a traseira, velho. E essa corrida aqui eu botei só, só um checkpoint lá no início e logo ir pro final, tá ligado? Com uma corrida ponta a ponta. Coloquei só isso, porque eu queria criar uma corrida rápida, pra poder gravar rápido os vídeos, não dá tempo, tá ligado de fazer. Até vídeo tá sendo difícil fazer. Ui, mano, cara, quem deram pra poder só viver só no meu canal, vai ser muito legal, não pensa só que topo em cena. Eita, eita, periferia, 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 calma. Era isso que eu queria, é certeza, mas é isso que eu queria, velho, pode ser certeza. Vai, 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 roubou. Vai! Caraca, não dá, mano, não dá, acho que nem com o carro todo forte aqui ele vai conseguir, mano. Ele patina muito, tá ligado? Eu também quando ele fica muito forte, então uma subida não ajuda muito. Tá, agora vamos descer aqui e torcer pra que dê certo, sem precisar mexer o mouse. E quando eu falo, não vou deixar o mouse, por favor, não me deixa o mouse. Vai, 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 vai. Possiu a extensão, por favor, essa conexão, vai? Ah, mano, Pizza, velho! E acabou, bate, bateu, bateu... E aí cara pior que ia dar mano é porque ó tá vendo ele cobre a parede mano quando eu faço quando eu vou jogar direito de controle eu consigo ver toda a parede tipo virando a parede para não errar e eu vou ver se dá certo nunca fiz a gente fica a brincadeira agora derrapou correto eu acho que vou dar uma voltinha aqui velho vamos conhecer esse trecho aqui mano quero conhecer esse lugar melhor é bem difícil carro não tem força para poder ser disso tudo não tá aí o desafio lá tentar que quiser eu confiei que não ia bater atrás do carro rapaz eu tô quase colocando a roda original dele só para poder ganhar um pouco mais aderência Nossa muito difícil mano muito difícil muito sim eu preciso saber aonde meu carro tá passando preciso direcionar a câmera assim não vai dar tô perdendo meu carro aqui é tua mas é um desafio e quando tiver com o controle vou tentar ali o o o o o nossa batida havia trazer ali beleza tá ruim não a nossa que que foi isso não pode estar com a bumbum frouxo mano tá jogando do lado com o outro que foi isso aqui o o o o o o o o o sabi que essa essa a decidir que ele vai me dar uma jogadinha a mais fazer atrás chegou para você ele foi um conteúdo só que eu subi bora no estilo no estilo eu vou tentar entrar no santos curso é uma obra bem fácil pessoal mas é mas é como tá dando aqui pelos pelos recursos vamos lá vamos ver se eu consigo entrar de um jeito bem bacana eu peguei muita distância e com certeza que eu vou acabar criar muito para poder conseguir passar do ponto eu falei 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 é muita velocidade e aí a equipe difícil tem que saber lidar com o carro do jeito só e pronto não já é só se achar agora vai é bom não foi não se expulsa mas ele tem lugarzinho mais estreito na sorte vinha tá bom tá ruim não aí tá bem bom galera então isso aí espero que vocês tenham gostado bastante tá aí mais um vídeo pra vocês de tipo um chibat ser original sempre tentando desafiar para poder ver se vou conseguir me superar aí né usando o carro original sem o grato lá modificações né beleza essa galera muito obrigado compartilha vamos lá você quem conseguiu achar o patrocínio para o título do rei para poder para conseguir investir mais coisas bacanas para deixar o direito bem topo voltar para ele tipo por ama fazer com as máquinas insanas que você ficou perdendo o ar depois eu pegando os dedos passando mal é isso aí vai beleza então galera muito obrigado e até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí